Os Jogos Estudantis que estão sendo realizados aqui na cidade de Alto Garças já chegou à sua reta final. Você vai conferir comigo agora os municípios que vão representar cada uma as suas cidades nesta final dos Jogos Estudantis Regional que está sendo realizado aqui na cidade de Alto Garças. Os municípios são os de Rondonópolis, Primavera do Leste, Paranatinga, Campo Verde e Pedra Preta. Todos estes jogos acontecerão na manhã de quarta-feira e a premiação também será na período da manhã. Confira comigo agora as competições desta quarta-feira. Na modalidade de handball masculino, a cidade de Rondonópolis vai enfrentar a cidade de Primavera do Leste. Na modalidade de basquetebol masculino, a cidade de Rondonópolis vai enfrentar a cidade de Primavera do Leste. Já no handball masculino, a cidade de Primavera do Leste vai enfrentar a cidade de Campo Verde. No handball feminino, a cidade de Campo Verde vai enfrentar a cidade de Primavera do Leste. No futsal feminino, a cidade de Primavera do Leste enfrenta a cidade de Campo Verde. Já no futsal masculino, a cidade de Paranatinga vai enfrentar a cidade de Campo Verde. Já na modalidade de vôleibol feminino, a cidade de Primavera do Leste vai enfrentar a cidade de Pedra Preta. Já no vôleibol masculino, a cidade de Primavera do Leste vai enfrentar a cidade de Rondonópolis. E com essas partidas, se encerra a competição que começou no dia 1º de julho aqui no município de Alto Garças. Claro, venceu o melhor e a gente sempre parabeniza todos os municípios, os 16 municípios que se deslocaram até a cidade de Alto Garças para participar desta competição.